O meu ratão de bronze vai para a Alegra, a empresa que conseguiu a concessão por 35 anos do estádio do Pacaembu e que vem fazendo um absurdo atrás do outro. Primeiro, alegando prejuízos durante a pandemia, quis assambarcar a Praça Charles Miller. Não saísse uma reportagem denunciando isso e nós teríamos, além do estádio do Pacaembu, a Praça Charles Miller entregue a alerta. E eu vou entregar para alerta este ratão de bronze. Alerta, alegra? Alegra. Isso, alegra. É que temos que ficar alertas. É, exato. A Alegra, 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 que destruiu também a arquibancada do Pacaembu, embora tombada, veja como está, o Pacaembu. Olha o que se fez com a arquibancada do Pacaembu. Não tem mais Pacaembu, né? Essa é a verdade. Essa que é a verdade. Eles estão prometendo que, depois que terminar a reforma, será restabelecida nada. Mentira! Eles têm mentido um dia após o outro. Têm feito tudo na surdina. Derrubaram o tobogã. Bem, o tobogã não estava no tombamento. O tobogã era uma obra da ditadura. Era uma obra de Paulo Maluf. Foi uma intervenção absolutamente abjeta que se fez no lugar da concha acústica. No entanto, todo o resto, exatamente como se fez no Maracanã, que ia ser preservado, que a cobertura seria preservada, derrubaram também a cobertura. Tudo tombado pelo Condefato. Aqui em São Paulo, os organismos que fiscalizam o patrimônio histórico foram tomados pela turma do Dória. João Dória é o grande responsável pelo que está acontecendo no Pacaembu, com a cumplicidade do atual prefeito que o substituiu, Ricardo Nunes. E com a cumplicidade do prefeito que morreu, Covas. Infelizmente, essa aqui é a verdade. O Pacaembu está sendo destruído. O Pacaembu vai virar uma memória no ar, porque a memória de verdade não está sendo preservada. A alegra este ratão de bronze com toda a antipatia que ela merece. Uau!